Pode vir aqui para a UPVEICULOS, você vai conferir no estoque quantos carros? Mais de 160 ofertas. Ótimo, aí você vai encontrar aquele carro que você procura, quer fazer uma boa negociação? Vamos conferir? Vem para cá, vem na UPVEICULOS, que com certeza você vai fazer um excelente negócio. Ótimo, vamos dar alguns exemplos. Vamos lá, olha esse polinho, Kátia, maravilhoso, 1.6 hatch, 2007 flex, completinho, ar, direção, vidros e travas. Uma pequena entradinha, 48 parcelas de R$ 579. Essa é a entrada facilitada? Facilitada no cartão, pega a moto, pega o papagaio, o periquito, o carro de menor valor, o carro de maior valor, ou seja, aqui na UPVEICULOS, com certeza você vai fazer o maior negócio. Olha, só para você já ligar, R$ 25,12? R$ 65,65. Ótimo, pode falar. UPVEICULOS.COM.BR ou CLECARSEMINOVOS.COM.BR. É isso aí, vamos mais de preço bom. Olha esse uninho, em estado de zero, 2013, 1.0, completinho, Kátia, vai passar calor porque o verão está chegando, vamos montar num uninho 1.0 completo, tá? Legal. Ar, direção, vidro e trava, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 599. 2013? 2013, estado de zero, está com 30 mil km rodado. Pode acessar, clicar seminovos.com.br, upveículos.com.br, você confere todo o estoque. Vamos de mais oferta? Inclusive essa Levina maravilhosa 2011, está com 40 mil km rodado, roda de liga, ela é SL 1.8, airbag, ABS, completinha, automática, é um carro que é difícil de se achar no mercado e o preço de R$ 38 mil por R$ 34,990. Excelente, quer vender o seu carro, pode deixar em consignação? Traz para cá, deixa em consignação, vai ser a melhor avaliação do mercado e a garantia de procedência e o pagamento da Upveículos. Mais uma vez o telefone. 2512-6565, upveículos.com.br, clicar seminovos.com.br ou vem direto para cá na Rua da Abolição, 406 Ponte Preta Campinas. Essa é a Upveículos, vem lá. Vem para cá. Esta é a Upveículos, é o seguinte, você precisa trocar o seu carro? Sabe quanto que vale o seu carro? E quanto vale o carro que você quer comprar? Aqui a gente fica a par de tudo isso, porque tem uma consultoria. 100% de transparência é a consultoria, o atendimento da Upveículos com qualidade. O cliente sai 100% satisfeito e com a certeza que fez o melhor negócio. E com preço muito bom de verdade, vamos começar aqui? Com certeza. C3 exclusivo, 2011 1.6 completo, mais airbag e ABS. de R$ 33 mil por R$ 26,990. Pode olhar, Cátia, que é o mais barato de Campinas e região. Vem trazer a proposta de financiamento, mais preço bom para a gente. Vamos lá, esse Corsa Hatch 1.4, tá? R$ 2.010, ele tem vidros e travas elétricas, limpador e desbastador traseiro. Muito novinho também, o motor Econoflex, que é a qualidade desse veículo. Zero de entrada, 48 parcelas, de R$ 759, você vai levar um carrinho econômico, 1.4, seguro barato, não tem manutenção e custo-benefício zero. E ó, não vai dar nada de entrada. Acesse clicarseminovos.com.br, upveículos.com.br. Vamos de cá? Olha esse cá, 2011, muito novinho, única dona, o carro tá bem conservado, tá? Zero de entrada, Cátia. Você vai andar a pé, meu amigo, por que que é? 48 parcelas, de R$ 589. Vamos anotar telefone, endereço, tudo? Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. O telefone é o 2512-6565, upveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. Endereço pra gente? Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. É pra você não esquecer, essa é a Upveículos. Vem pra cá. De volta a Upveículos, vamos falar sobre variedade. Renato, você me pediu pra ressaltar a quantidade de veículos que você tem nesse tópico. Com certeza, mais de 160 veículos, mostramos carrinhos pequenos, baixos, de baixo valor. Temos carro de trilha, carro de cidade, carro de asfalto, carro pra viagem longa, carro só pra sítio. Ou seja, aqui na Upveículos, com certeza você vai achar o veículo procurado. Agora, o pessoal quer saber, tem preço bom? Vamos provar? Ótimo, vamos provar, começar com essa Duster 2013, maravilhosa. Ela é a Dynamic 2.0 automática, tá? Com multimídia, carro muito novinho e o preço é fantástico. De 60 mil por R$ 55,990, é o mais barato de Campinas e região, eu garanto e comprovo. Garantiu o melhor preço, hein? Já ligue, 2512-6565, você pode fazer o seu cadastro por telefone. E olha essa ideia, no embalo dos carros com desconto, uma ideia de Venture 2013, completinha, de R$ 49 mil, Cati, por R$ 44,490. Traga a sua proposta de financiamento. E é o seguinte, você pode conferir todo o estoque no nosso site, clicar-seminovos.com.br, upveículos.com.br. Mais oferta. Isso aí, mais oferta. Esse Azira 2010, ele é o único dono, o carro está muito novo, com 49 mil quilômetros rodados. Opa! Ele é o top de linha, com teto solar, ele tem memória no banco, memória de volante, airbag, EBS, cortina, ou seja, é duas horas falando dos acessórios deles. Xenon, lava-jato nos faróis, ou seja, o carro é completo, você é o top de linha, tá? De R$ 53 mil, que é a FIP, por R$ 46,990. Venha negociar, venha financiar. Vamos anotar tudo. Vem pra cá, traz seu carro de consignação, a gente vai vender. Se você quer só vender e receber na hora, a gente faz também. Ou seja, 100% Upveículos. Ótimo, telefone, endereço, site... 19 25 12 65 65, upveículos.com.br, clicar seminovos.com.br, ou vem direto pra cá tomar um café comigo e conhecer a variedade e o atendimento da Upveículos, Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Já já tem mais Upveículos. Vem pra cá. Aqui na Upveículos, a equipe está preparadíssima para te atender, para te dar uma consultoria. Bons negócios, hein? Ótimos negócios, excelentes negócios. Aqui na Upveículos, com certeza, não perca tempo indo pra concorrência não, meu amigo. Vem pra cá, que você vai ser muito bem atendido e vai levar o carro com qualidade pra sua casa. E com preço bom, vamos mostrar? Um preço muito bom, como esse Fox 2008 1.0, ele tem vidros e travas, limpador e desembastador traseiro. Certo. Carro muito novinho, Kátia. Zero de entrada, 48 parcelinhas de 649 reais. Vem pra cá, que você vem de ônibus, vem de táxi, vem a pé, mas já sai de carro na hora com nada de entrada. Não vai dar nada de entrada. Já liga 25 12 65 65, já faz o seu cadastro por telefone. É isso aí. Olha esse símbolo, 2011, completinho, ele é a expressão 1.6, tá? Um motor muito forte. É um carro bonito da Renault. Tá vendendo bem, é sucesso de venda. Zero de entrada, 48 parcelas de 759 reais. Você vai levar um carro 2011, 1.6, completinho, ar, direção, vidros e travas. Ótimo. Pra fechar esse bloco mais de oferta. Pra fechar com chave de ouro. Olha esse 307, ele é o Feline 2.0 2005. O carro tá muito novo. Rodas de liga, airbag, ABS, ar, direção, vidro e travas, DVD, tá? Opa! Esse tem DVD. Vem pra cá, você vai andar na cidade assistindo filme, parado, escutando música. A família, não é? Tem tudo, multimídia, GPS, o carro é completão, tá? Uma pequena entrada, 48 parcelas de 529 reais. Agora, telefone, endereço, tudo. 2512-6565, é o telefone Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Clicar seminovos.com.br ou upveículos.com.br. É isso aí, é upveículos, aproveita. Vem pra cá. Vem pra cá, você vai andar na cidade assistindo filme, parado, escutando música.